Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é seu amigo Alan Carlos E essa é a estreia de uma série que eu acho que vai ser sensacional Bem, se você está ligado no canal nos últimos dias, se você é inscrito Obviamente você viu o vídeo que agora está passando aí, da intro do Porta dos Fundos Essa é, para quem não sabe, a estreia de uma série onde eu vou reproduzir e ensinar efeitos de grandes canais do YouTube Então, exemplo, introduções, finais de vídeo Então se você tem alguma sugestão de algum canal que você queira aprender um efeito dele Deixe aí nos comentários que eu vou tentar estar fazendo Então primeiro, você, quando abrir o seu projeto, não vai ter esse texto, certo? Você vai ter apenas a introdução sem o texto E você vai ter que dividir nos tempos Essa introdução tem média 0,06 segundos Ela é bem curtinha E a gente vai dividir o tempo dela Aqui no 0,02 Você vai clicar aqui e vai apertar a tecla S do seu teclado para dividir Ok? Após, você vai utilizar o atalho CTRL SHIFT Q Para criar uma nova aba de vídeo Uma nova crack Vai clicar com o botão direito sobre a mesma E vai selecionar a opção Insert Text Media Aqui Então aqui com a aba Video Media Generators aberta A gente vai aplicar as seguintes configurações Primeiro vamos configurar Você vai selecionar todo o texto E aqui na fonte Eu vou deixar o download caso você não tenha A fonte mais parecida que eu encontrei que eles usam É a fonte Franklin Gothic Demi Essa é a fonte mais parecida que eu achei O tamanho do texto vai variar conforme o seu título O meu aqui que encaixou certinho Foi o tamanho 15 Certo? O tamanho 15 foi o que realmente deu Após eu vou escrever aqui o título No caso Pixel Tutoriais E detalhe que esse título tem que ser escrito em maiúsculo Para realmente ficar certinho Então vamos Vou dar um zoom aqui com o scroll do mouse Então lembrando Que a duração desse texto Vai desde o 0,02 Que foi a parte onde a gente cortou Até aqui o 0,06, 0,05 Dependendo Então nós temos aqui Já o nosso texto é pronto Agora a gente só vai posicionar ele E como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai colocar ele na posição padrão Vou dar mais um zoom aqui com o scroll do mouse Tá vendo? E a gente vai clicar aqui na opção Event PanCrop Que é onde a gente vai poder Redimensionar Colocar o texto na posição que a gente deseja Então aqui Vou colocar aqui Então eu vou descer A posição mais ou menos que ele vai ficar É mais ou menos aqui no meio Muito fácil Eu já deixei praticamente tudo pronto É você Só tem que arrumar o seu texto Então já arrumamos A gente pode fechar aqui Então a gente já tem o nosso texto A posição padronizada Porém Aqui você Se você ver Eles trabalham com bastante zoom Então tem partes Que vai estar com mais zoom Que a gente precisa estar Redimensionando também Então aqui A gente vai cortar mais ou menos No 0,215 Aqui ó 0,219 2,15 Dependendo aí Tá vendo que aqui o zoom já está Já terminou E aqui o zoom tá acabando Então a gente vai posicionar a nossa régua O nosso time roller aqui E vai com a tecla S cortar novamente Essa parte vai ser onde a gente vai fazer a nossa animação E como que a gente faz essa animação Como que a gente vai impor o movimento Novamente a gente vai selecionar a opção Event PanCrop Aqui Tá vendo Essa forma aqui Ela representa um frame Esse frame É daquela posição padrão Que a gente tinha já colocado No antes Anteriormente Então a gente vai clicar E vai arrastar isso até o final Então eu vou arrastar aqui primeiro O nosso video event effects E vou colocar o nosso time roller Mais ou menos Na posição Pra gente saber Aonde a gente vai colocar o nosso zoom Tá vendo Então aqui Eu vou arrastar Só pra colocar realmente na posição Pra poder ficar sincronizado Certo Então aqui eu vou descer um pouco Então tá Pode fechar Você vê a nossa transição Já vai vindo junto com o texto Tá vendo Então tá Agora A parte final Que a gente precisa aqui É adicionar O nosso efeito Então Primeiro O que eu fiz aqui É Eu vim aqui Certo De novo no Event PanCrop Daquele Vunzinho Que a gente deu Eu cliquei no Event PanCrop Eu selecionei os dois frames E apertei Ctrl C Pra copiar E por que eu fiz isso? Pra ser mais fácil Na hora da gente aplicar o efeito Eu preferi Colocar Colocar o texto Em um Em um Em uma track só Aqui a gente dividiu E eu quero unir E por que você falou E por que você pode estar pensando Por que você já não fez isso Já pôs o efeito como único Porque ficaria mais fácil Da gente Cronometrar Eu vou arrastar aqui Vou clicar aqui no começo Do nosso texto padrão E vou arrastar até O 0,02 Vamos novamente No Event PanCrop Lembra que a gente Tinha arrastado Lá quando a gente Fez a animação A gente vai fazer A mesma coisa Clicar aqui no final E aqui no começo A gente só vai colocar O Ctrl V Pra estar colando Aqui Aquele nosso efeito Então agora o que falta? Falta a gente aplicar O nosso efeito Aqui Eu coloquei Você vai clicar na Na opção Transitions Vai selecionar aqui A primeira opção 3D Blindings E aqui ó Você vai selecionar A opção Left to Right E você vai arrastar Até o começo Da nossa Introdução Então Aqui Depois Vai abrir o Video Event Effects E você vai copiar Aqui No Divisions Você vai colocar 16 No Extra Spins 2 Aqui nessa outra opção Você vai colocar No máximo Também E na última opção Você zera A duração desse efeito Vai ser aqui ó No 0,03 Você vai ver Qual que fica melhor Então galera Esse foi o primeiro Vídeo da série De efeitos youtubers De grandes canais Do youtube Lembrando Que esse vídeo É totalmente voltado Para quem é iniciante No Vegas Então quem sabe No futuro Eu possa estar disponibilizando Também Uma versão Pro After Effects Ensinando aqui Depois é só renderizar Isso Por favor Deixe seu comentário Curte Dá o joinha Curte lá Nossa página Do Facebook Onde tem sempre As novidades Do canal Porque deu um trabalho Do caramba Fazer isso Acredite Deu muito trabalho Ficar no After Foi bem trabalhoso Criar o efeito E trazer pra vocês Então espero que vocês Tenham gostado Qualquer coisa Deixe no comentário E até o próximo vídeo Falou Falou